Só fui a Piracicaba uma vez na vida, rapaz, quando eu narrava futebol pela 9091, pelo canal 16 OHF, eu fui a Piracicaba, transmiti um jogo lá com o Leão, um jogo entre o 15 Piracicaba e alguém. Nunca mais fui a Piracicaba. Piracicaba, rapaz, a cidade que tinha o 15 do Helicotuxa. O Helicotuxa jogava 20 mil vezes mais do que o Muricy Ramalho, e o Muricy Ramalho quase foi pra Copa do Mundo, entendeu? Porque ele não foi porque um baixinho do Botafogo e Ribeirão Preto, como é que ele chamava mesmo, machucou o Muricy Ramalho e ele não foi pra Copa de 78. Quem foi que te machucou mesmo aquele baixinho do Botafogo, Muricy? Bom dia. Bom dia, Milton. Prazer falar com vocês. Acho que foi o João Carlos Motoca, né? João Carlos Motoca. É. Ô, Muricy, você tá bom, Muricy? Tudo bem, você, Milton. Tô ótimo. Ô, Muricy, te fazer uma pergunta às portas do Natal, entendeu? Não tem ninguém ouvindo mesmo? Podem pensar que é por chassaquismo, mas vou fazer mesmo essa pergunta. Como é que você se sente nesse mundo tão hipócrita do futebol? Esse tremendo bom caráter que o senhor é, hein? Benquisto por todo mundo. Qual é a tua mágica? Por que só você? Osmar de Oliveira, sabe? Essas pessoas notáveis, maravilhosas, são tão raras. Ah, tem muita gente boa aí. Eu conheci muita gente boa. Eu acho que é... Acho que é obrigação da gente, né, Milton? Pra mim, pra mim é normal isso. Ou seja, eu fui criado assim. Meu pai era um... Era uma pessoa que vendia verdura no mercado de pinheiros. Um cara muito humilde, mas... Sempre nos passou muitos valores. Meus irmãos também são tudo parecidos. Ou seja, é muito importante. Agora, é natural isso, entendeu? Acho que não tem nada de mais. Não faço mais que minha obrigação ser assim. Ou seja, em todo lugar que eu vou, como você falou, realmente não importa o time que as pessoas torcem. Sempre me tratam super bem, né? Eu também igual. Mas acho que pra mim é normal. Pra mim é uma coisa bem natural. Ô, Muricy, quantos anos? 64. Ainda moleque ainda, hein? É, tô assim. Eu fiz 500 programas de rádio e televisão com você. Você sempre foi bom. Mas agora você tá treinado. Você tá... Olha, tá virando um cronistão. Não é um Denilson Show ainda, que é o melhor de todos. Mas eu amo o Denilson. Mas você tá muito bem, Muricy Ramalho. Apesar que você não conhece lá muito esse negócio de futebol, não. Não, é. Realmente, eu tô aprendendo muito. Porque a gente não sei nada disso aí, né? Então, as pessoas me deram essa oportunidade. Eu tô falando de futebol, que é pra mim... É o que eu mais gosto, né? Mas tô aprendendo demais com as pessoas. Tô feliz. É isso que é... O que interessa é a felicidade, claro. E com saúde, né? Porque eu passei por momentos ruins e a gente dá muito valor agora na saúde. O Muricy, mas bem entre nós, hein? É mil vezes mais fácil comentar do que jogar ou ser técnico, hein? É, ser técnico é muito complicado, né? Porque você é o único cara que perde, né? Você é o único burro que tem no futebol, né? Então, depende muito de muitas variáveis pra você ser um técnicamente vencedor. É muita coisa que tem que acontecer pra que isso aconteça. Então, isso aí não é fácil, não. Também, o que eu tô fazendo agora também, no começo foi muito difícil, porque eu não entendo nada daquilo, né? Mas tô aprendendo muito com as pessoas. As pessoas me aceitaram muito bem. Cara, eu sou uma pessoa maior. Eu sou assim fácil, mas devem lidar, né? Então, eu tô feliz com o que eu tô fazendo e tá indo bem. Ô, Muricy, nessa última eleição, eu tava lá na minha sessão, lá na fila e tal. Eu fui abordado por uma moça, a moça morena, muito educada. Ela era fiscal de um dos partidos. Muito obrigado por tudo que você fala do meu irmão pinheirense. Você foi muito legal comigo. Eu peguei e falei, não, quem foi legal com o pinheirense foi o Muricy Ramalho. Eu estava até com aquele RR. O RR que tá na Esporte TV agora, é Ronaldo Rodrigues, né? Isso. Isso, esse rapaz é gente boa. Ele tava com ele, ele tava votando lá também. E a moça falou, pô, muito obrigado pelo que você fala do meu irmão. Eu conto histórias dele que ele me contou, as melhores entrevistas que eu fiz com o pinheirense. Uma vez, você me cumprimentou por uma entrevista sobre o pinheirense de mais de 40 minutos. O pinheirense conseguiu ser expulso no Morumbi, num jogo antes de Ferroviária e São Paulo, com o Serginho Lapa, os dois foram expulsos antes de começar o jogo. Entendeu? Então, eu queria te cumprimentar, porque o senhor era técnico lá em Recife, o senhor tava começando depois da Português Santista, e o senhor, ele ficou em cadeira de rodas, porque ele tava namorando uma moça numa quermesse, foi lá num fuscão dela e tal, o marido desconfiou, foi lá, meteu, dos dois pelados, e o marido meteu um monte de tiro nas costas do pinheirense. Se a mulher tava embaixo, ele tava em cima, ele ficou paralítico, né? E não sei o que aconteceu com a mulher. E ele ficou na cadeira de rodas lá em Recife, e o senhor cuidava dele em Recife, na praia? Bom, é, pô, isso aí é o que você falou, é a verdade mesmo, infelizmente, assim, a gente é um cara, realmente, dentro do campo era a cabeça quente demais, ou seja, brigava demais, ainda mais com chuva, porque às vezes se encontrava, realmente era uma trombada que ia acontecer, isso todo mundo sabia, né? E eu, em Recife, ou seja, também tinha o costume, como eu faço até hoje, de caminhar, e lá tem o calçadão, na Boa Viagem, que eu morava por ali, e numa dessas andanças eu encontrei o pinheirense de cadeira de roda, e aí, claro, comecei a ajudar ele também, né? Porque, pô, a gente vê o que ele é um cara que, assim, jogou muito tempo, mas, assim, não tinha uma condição financeira, antigamente não se ganhava muito também, né? E aí, teve essa infelicidade, né, de ficar dessa maneira, né? Tomou muitos tiros, como você falou, e é verdade, mas ele contava ele todo dia lá, a gente dava um dinheirinho pra ele, ele só faz ele tomar uma cervejinha lá na praia, lá, pra ele se divertir um pouco, né? Então, eu acho que a gente, quando pode ajudar, a gente tem que fazer, né, amigo? Ô, Muricy, você falou em caminhada, e é verdade, uma vez, passando de carro, eu vi Muricy Ramalho e o presidente Marcelo Portugal Gouveia, nas Astúrias do Guarujá, caminhando. É, a gente tinha essa, bom, até hoje a mesma coisa, né? Caminho até hoje na praia, todo lugar, aqui no condomínio também a mesma coisa, então, é, acho que é bom pra saúde, né? Ainda mais que o seu Marcelo Portugal Gouveia, né? Que é um cara diferenciado, a gente, na caminhada, eu aprendia muito com ele, né? Porque era um cara realmente espetacular, era. Então, era, a gente tem que aproveitar tudo, né? A saúde e as pessoas, né? Bom, eu não sei se você tem ido lá, mas como eu sumi de lá, eu continuo com o apartamento lá nas Astúrias, na ponta das galetas, meus filhos, amigos que vão muito lá, quem conhece muito lá, o Lugano, pode perguntar pra ele. Aí, é, eu não sei se você tá lá, me disseram, o Bar Biroto, que tinha um bar lá, falou que você, parece que vendeu o apartamento lá nas Astúrias. É, não, eu tô na Riviera agora, tô na Riviera, comprando pra também já lá, tô uns 3, 4 anos já lá, lugar também sensacional, lugar de muita segurança, tem muitos amigos lá, né? E vendi já há algum tempo lá no Guarujá, e agora tô curtindo um pouco a Riviera. Olha, jantando um dia com meus filhos, os filhos dele, Milton Cruz, lá no Dalmo, entendeu? Lá no Dalmo, lá na frente, a Enseada, e o Milton Cruz meteu o pau em você, dizendo que você era um bom técnico, ele falou que você era bom técnico atacando pela esquerda, mas pela direita você era uma tragédia, que você não sabia armar time pela direita. Como é que pode isso, ô Muricy? Não, isso aí não, pode muitos falarem, mas isso aí não, isso aí é irmão, isso aí é, isso aí nós realmente trabalhamos juntos muito tempo, uma batalha, também jogamos juntos, também, né? A gente teve oportunidade de jogar, jogar junto, né? Então, dei muito espaço pro Milbo, né? Como que eu dei pro Serginho também, né? Então, não, isso aí não, isso aí é grande parceiro, e, porra, fizemos grandes trabalhos no São Paulo, grande trabalho mesmo, difícil, né? Ele sabe muito o que foi a dificuldade, mas esse não, isso aí é irmão, não tem jeito de falar alguma coisa. Ô, Milton Cruz, como é que pode um técnico ser bom? Ô, meu, isso aqui é você, você tem que pagar o almoço pra mim. Aliás, você tá me devendo aquela janta, porque você tinha muito mais, você tinha muito mais fim do que eu lá na mesa. Você tinha muito mais fim do que eu lá na mesa. Olha aqui, ô, Milton Cruz, me explica uma coisa, como é que um técnico é bom atacando pela esquerda e é ruim pra atacar pela direita? Que negócio é esse? Ah, Milton, o Muricy era bom em tudo, e, pô, armava bem os times, o intervalo ele era muito bom, o Muricy é um excelente técnico, por isso não foi à toa que ele ganhou quatro sítios brasileiros, né? Pensa que é fácil, não é mole não, Milton. Ô, Milton, prazer em falar com você, Muricy, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, e você continue esse amigo aí maravilhoso, meu amigo. Obrigado, Milton. Hoje eu tô aqui vindo no casamento do Cacá, aqui tô aqui em Itacaré, todo enfaixado, com o joelho operado, meu, só vindo pro Cacá. No primeiro casamento do Cacá, eu fui o único jornalista aí, na igreja como no Riot aqui, perto da Bandeirantes. Só eu fui no casamento do Robinho, só eu de jornalista fui no casamento do Cacá, foi uma honra. Ah, pô, o Cacá é gente boa pra caramba, Muricy é um irmão, que eu tô nessa vida que eu tô de treinador, de trabalhar no São Paulo, foi ele que abriu as portas pra mim, eu sou grato, a gratidão é a coisa mais bonita que tem uma pessoa, e o Muricy sempre foi meu amigo, desde a época que a gente jogava, e depois no São Paulo, ele que me levou pra, ele que abriu as portas pra mim pra trabalhar no São Paulo, depois me levou pro profissional, pra ser auxiliar dele, então fiquei todo esse tempo aí no São Paulo, 23 anos trabalhando com ele, com os treinadores, então eu sou muito grato a ele, não só por ele, pela família dele toda, eu sei que a gente tem uma grande amizade aí. Ô Milton, faz um favor pra mim. Obrigado por tudo, vamos ver. Tá aí, ô Milton, que aí, cara? Que aí, cara? Tá no controle não, aí é meu, e parar de jogar, fazer um churrasco, vamos fazer a despedida, não joga mais não, não, não parei, pendurei a chuteira, porque pendurei a chuteira, fazendo gol, com quatro gols, fui artilheiro ainda. Quantos gols, quantos gols você tá? Enquanto parei com mil, mil. Dois mil gols, dois mil. Quanto gols? Dois mil e duzentos e quatro mil. Os caras falam que você fez mais gols que o Pelé, eu falei, mas o Pelé parou, eu continuo fazendo gols, só agora que eu parei. O Túlio, o Túlio vê o meu gol, grande momento aqui na Band, no Band Esportes, cada gol do Túlio que passa, ele conta mais um, ele tá com onze mil gols agora. O Túlio, maravilha. Ô, 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 o Milton Cruz, sério mesmo agora, dê um abraço no Kaká pra mim, eu tenho uma profunda admiração por ele, ele esteve outro dia no terceiro tempo da Band, é um cara maravilhoso, olha, em matéria de caráter, e até de competência, Muricy, Ramalho e Kaká, é um empate técnico, né, Milton? É verdade, é verdade, isso aí é importante pra caramba, Milton, de gratidão, né, o Kaká, assim, tem uma gratidão grande, por mim, tem um jogo, assim, como eu vi ele, como eu vi, forcei pra que ele pudesse jogar, como o Muricy fez aí com o Denílson, com o Pelé, eu aprendi com o Muricy isso, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa diferente, então, foi o Kaká, foi o meu passaporte, assim, que eu falo pra abertura, pra que eu pudesse ter, né, esse valor aí que eu tenho de promover jogadores da base, né, e ter um olho clínico, assim, pra ver jogadores, na verdade, isso aí foi o Kaká que abriu as portas pra mim, né, porque ele era reserva nas categorias de base, mas sempre teve muito talento, então, essa amizade aqui já faz tempo, né, Milton? Então, mas é, você falou tudo, se tivesse mais gente com caráter do Muricy e do Kaká no futebol, nós estamos bem melhor. Ô, Milton, então, ó, mas tudo bem, a entrevista foi boa, vou concluir com o Muricy, mas a dívida que o senhor tem, em relação a mim e meus filhos, lá no Dalmo, lá no Guarujá, continua lá, rendendo juros, hein? Ah, tá bom, mas agora, você não vai mais pro Guarujá, você, o que saiu do Guarujá foi pra Riviera, você, do Guarujá, foi pra Miami, agora, como que a gente vai se encontrar? continuo lá no Guarujá, na minha casinha lá, agora eu vou levar o Muricy pra Nova Iorque, você vai ver só. Vem pra ele, leva ele que ele merece. Um abraço pra você, Milton. Parabéns, obrigado por tudo aí, senhora aí, Muricy, muitos anos, muita saúde pra você, tá? Valeu, Bahia, se cuida aí. Ô, Muricy, e na televisão, eu corujo tudo, eu vejo tudo, você tá com nota 8,27 como comentarista, e o Roger, que eu gosto muito também, fiz grandes programas de rádio e televisão com ele, o Roger tá 8,28, vocês dois emplacaram, hein? Como que você precisasse, mas você realmente emplacou. É, o Roger é muito bom, nosso Roger, além de ser, ter sido o grande jogador, né, cara que sabe falar, tem, conhece futebol, verdade que conhece futebol, e é muito legal, às vezes, dividir com ele, assim, um comentário em alguns jogos, e também, próprio Bem Amigos, é, é muito bom a gente tá com pessoas, né, que conhecem do que tão falando, e a gente vai aprendendo com eles. Mas, ô, Muricy, lá no Bem Amigos, você caiu da cadeira, mas que vergonha, Muricy. Mas foi o Caio, meu, que fez tudo isso aí, ele que preparou tudo isso, ele nem se levantou pra me ajudar. É, tava no celular, que o Muricy se dane. Caio, mó traíra, cara, o cara me deixou lá no chão, entendeu, eu continuo no telefone, nem tava aí, entendeu, eu sei que, meu, também é que o cara não absorveu nem falta, cara, brincadeira, né, o juiz não absorveu nem falta, então, ali era expulsão, ele tá louco. Ô, Muricy, agora o teu pupilo, outro filho teu, que é o Denilson Show, o Denilson agora, não sei se você sabia, ele assinou com a faculdade aí, ele virou professor de português. É mesmo? E domingo passado, na hora de ir embora do terceiro tempo, ele falou, meu Tonéz, boa noite, foi bom, F-O-I, fui. F-O-I, fui. Demais, hein, né, mas é uma anta, né, mas é gente boa também. Que faculdade que é essa, meu? A faculdade Santo Anastácio, que não tem. Ih, rapaz, será que tem uma faculdade Santo Anastácio? Esse mochego aí é uma figura, hein, minha coisa. Agora, olha, eu soube, eu soube, olha, ninguém tá ouvindo, você pode contar. Vocês dois ficam palestrando pra todo lado, juntaram, pô, eu sei como é que é, pô, eu faço palestras no Brasil inteiro, muitas gratuitas, em faculdades, só mediante um pequeno depósito pra casa de atendimento, não, um depósito pra casa de atendimento homozamiense com câncer da cidade de Jaú. Ah, que bom, isso é óbvio. Entendeu? Isso eu faço, desde que eu era funcionário público da Assembleia Legislativa, o dinheiro vai pra lá. Não é muito, mas vai. Então, é o seguinte, eu soube que, nas palestras de vocês dois, vocês têm muita história, vocês dois, e aí mil pessoas, aí dá uma renda lá de uns 300 mil reais, o Denilson leva 280 e sobra só 20 pra você? É brincadeira, porque na hora de visão, sempre sobra um pouquinho só pra mim, cara, pô, esse morcego é brincadeira, a matemática dele não é fácil não, cara, não sei o que acontece, mas sempre sobra pouco pra mim, mas tudo bem, eu tenho a alegria de ir também, porque é legal estar com ele, estar com o público, não interessa muito a grana não, mas, com certeza, esse morcego sempre leva vantagem, cara. Ô, Munici, mas falando sério, eu tô falando do teu caráter, coisa que todo mundo fala, que sujeito, gente boa esse Denilson, hein? Meu Deus, é demais, cara, eu tô meio desvisto com ele demais, toda vez que eu encontro com ele, é uma festa, a gente se diverte antes do talk show, depois do talk show, ele é uma figuraça, cara, é gente boa demais. Ô, é o seguinte, eu sei que você anda meio apertado, mas hoje, você precisa fazer um agente aí, que eu tô meio... Ah, não, vamos lá no Lely Estraturico, leva aquele teu filho gordinho, pra gente comer... Ele não comeu nada aquele dia, viu? Duas pernas de carneiro, ele comeu, pô. Ô, Murci, você não quer ir hoje lá, ou você tem jogo? Não, eu não posso ir, não, eu tô aqui, tô em Biúna aqui com meus filhos, aqui, eu vou ficar mais um tempo aqui, que eu beijei. O Fernando Henrique Cardoso é teu vizinho aí? É, ele tem, me falaram que ele tem ali um sítio, ali, não sou muito ligado, mas é que parece que ele tá aí, sim. Olha aqui, ó, vou dar uma informação que o Denilson não te deu, ele foi convidado, ele nasceu em Diadema, cê sabe, e agora na eleição, ele foi convidado oficialmente por um partido lá, não sei se é PT, PSOL, porque ele é comunista, o Denilson. Ele, ele, ele foi candidato a ser, ele foi convidado a ser candidato a prefeito de Diadema, e já fez um teste, entendeu? Olha o discurso dele, ó. Eu com a minha fé, e vocês com as suas férias, com certeza eu serei eleito. Peraí, Denilson, eu não entendi direito, como é que é o teu slogan da campanha para a prefeitura de Diadema, terra do bem barato? Eu com a minha fé, e vocês com as suas férias, com certeza eu serei eleito. Tá vendo? Professor de português do neto, Denil, ô, 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 é, o Denilson é brincadeira, né, tá morto assim, hein, cara, como é que vai ser eleito, cara, porque não dá, né? E ele é meu vizinho, sabia? Ele pula o muro e rouba meus vinhos lá na minha adega, terceiro tempo. Ah, é? É. Ele vai lá? Ele olha quando não tem... É, não, ele vai de madrugada, vai... Ele pula os muros, tudo, entra na árvore, tem um cipó, ele pôs um cipó numa árvore lá, e vai lá direto na minha adega, é um demônio. É, o morcego, tá sempre pendurado na árvore. Claro, é claro. Agora, no futebol, nesse momento, Morici, você que, nós temos 500 jogadores com o nome de Thiago, tem até Bruno, e é, Bruno Henrique, nome duplo igual, do Flamengo e do Palmeiras, naquele tempo era Toninho II, que jogou com você, depois chegou Toninho e virou Toninho Guerreiro, Geraldo Escoto, e tinha Geraldo II, que era um Geraldo que veio lá do, do futebol pernambucano, jogou no Flamengo, no Corinthians já morreu. Agora, vem cá, Morici, só teve um no futebol, cara. É verdade, só teve um Morici, ele é difícil, né? Meu pai, tinha um médico, era amigo dele, ele quis fazer uma homenagem ao médico, e foi meu nome de Morici, e agora também peguei, para não acabar o Morici, foi o meu filho, né? Que é Morici Júnior, e, então, é, só tem um mesmo, se quiser falar Morici no futebol, só sabe que só tem um. Morici, para terminar o seguinte, eu estou aqui com o Jornal Agora São Paulo, página inteira, memória, aqui é trabalho, metade da página é destinada ao senhor hoje, eu sei que você anda meio pobre e tal, mas você vai numa banca aí, aí em Biúna tem banca de jornal, não? Tem, tem. Quanto é que custam agora São Paulo? dois reais, três, quatro, depois te pago, tá? Lá no, lá. Eu vou deixar lá, segurado, lá fiz uma passadinha. Isso, então tem uma foto tua aqui, na entrada do Morumbi, ali onde compra ingresso? Morici Ramalho, um dos profissionais mais vencedores do futebol, sou o Provelinhas, no último sábado, dia 30 acima, ele ostenta, o seu belíssimo chevette, chevette branco. Eu lembro. Bom, depois aqui, Morici ao centro, com os jornalistas Roberto Petri e Eli Coimbra. Gente de leite, hein? Que beleza, hein? Sucesso aquilo, hein? Eles foram realmente proféticos os dois. É verdade. Eli Coimbra destruído por um patrulheiro. E aqui, ó, que dupla, Morici com Serginho Chulapa, um de seus grandes amigos. É, isso aí é aquele irmão que a gente fez no futebol, Até hoje a gente se encontra, é uma figuraça, uma chulapa. Só que ele fazia muito mais gol que eu sei. Não, eu que passava pra ele, né, ele fez 242 no gol no São Paulo, eu passei 240 passos pra ele, porque ele só, ele só punha pra dentro, é só o trabalho que ele tinha de tocar pra dentro da bola, pô. Mas lá nos anais do São Paulo, o Denilson garante que fez mais gol que o C. Não, jogava muito esse aí, jogava muito. Não, ele era bom pra bater corne, bater lateral e abraçar o artilheiro. Mas gol mesmo, nada. Abraçava bastante os caras. Olha aqui, família, Muricy Ramalho com Fabiola, sua filha, e Roseli, sua esposa. Ô, família bonita, hein? É, nossa, minha família é maravilhosa, são meus filhos, agora, ainda mais agora que eu tenho tempo, né, de curtir meus filhos, porque nunca, nunca curti, porque eu tava sempre, em cada lugar, eu tava na China, tava em Porto Alegre, tava em Recife, tava em tudo, de qualquer lugar, e ainda mesmo eu tenho uma esposa maravilhosa, que é a Roseli, que é ela que cuidou de todos eles, né, cuidou da casa, né, e agora não, agora eu tô tendo tempo, né, de estar com eles, de estar curtindo eles, e não desperdiço tempo não, toda hora que eu tô com eles, e, pô, tá demais, a convivência tá muito boa. A penúltima pergunta, outra foto publicada aqui pelo meu Tufano Silva, eles fazem tudo lá no, eu só acompanho quando sai o jornal, uma foto no terceiro tempo da Record em 2001, como era bonito, meu Deus do céu, é, muita força à família de Silinho, um dos grandes amigos de Muricy, que nos deixou quinta-feira, dia 28, queria que você falasse de Otacílio Pires de Camargo, ah, vocês dois tem tudo a ver, você não aceitou o convite do Ricardo Teixeira, que foi banido do futebol pela FIFA nessa semana, imaginava que já tivesse acontecido isso, e o Nabi Bichedira, presidente da CBF lá, e não, e convidou o Silinho, o Silinho também não aceitou, o Dino Sani pra Copa de 70 também não aceitou, fale do Silinho, por favor, Muricy. Ah, o Silinho é um cara diferente, hoje tudo que se fala no futebol, hoje de modernidade, todas essas coisas, isso aí lá atrás, o Silinho já fazia tudo isso aí, um cara que fazia todo esse treino invisível que se fala, né, que é sem um adversário, pra posicionar o time dele, ou seja, hoje o técnico usa um drone, né, o Silinho subia em cima, de um telhado, às vezes lá no CT, pra ver o time dele treinar, entendeu, tudo, ou mandava montar no meio do campo, montava, realmente uma estrutura pra ele subir, pra ver os jogadores dele de cima, então tudo que se faz hoje, o Silinho já naquela época já fazia, entendeu, um cara estrategista demais, né, sabia, era muito diferente na época, né, do que todos os treinadores, então, o Silinho fez muito bem pro São Paulo, criou os menudos, né, aquele time do São Paulo espetacular, de uma velocidade incrível, né, de jogadas, pô, trabalhada, então o Silinho, esse sim, era um mestre, esse sim, pode chamar de professor, porque sabia muito o Silinho, né, e infelizmente nos deixou agora. Agora, você vive jogando nas costas do coitado, do ponto à direita, Valtinho, o dia que o Poi, tava treinando a molecada lá no Morumbi, vocês foram tudo, o Caveira, o Caveira, vocês foram tudo lá pro vestiário, no intervalo do treino, e o senhor começou a pitar, né, ligou o teu, continental sem filtro, aí dali um pouco escutaram, toque, toque, toque de chuteira descendo o Poi, aí o senhor pegou o seu cigarro aceso, e apagou o cigarro na palma da mão, a lágrima véia caindo e tal, mas você quietinho, 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 porque senão o Poi ia te mandar embora do São Paulo, como é que você aguentou a brasa na palma da mão, pelo medo do Poi? Não, foi assim, lá no Morumbi, tá lá até hoje, tem o elevador pra subir na concentração, a gente concentrava no segundo andar, e aí tinha o térreo, e a gente, eu e o Valtinho saímos do vestiário, ah, vou dar uma fumada aqui na Caveira, aí chegou o elevador, e a gente tava com o cigarro na mão, fumando já, mas só que tava esperando o elevador, e ao mesmo tempo olhando pra porta do vestiário, pra ver se o seu Zé não vinha, o Poi não vinha, porque mostra a senhora, ele queria matar a gente, se ele pegasse a gente, então, aí, esperando o elevador, olhando, e, meu, aquela puta dúvida, aí chega o elevador, a gente entra, pô, eu falei, ai, que beleza, né, nós já estamos seguros aqui dentro, daqui a pouco a porta do elevador tava fechando, ele meteu a mão, pô, era aquele bração grande, forte pra caramba, bateu a porta assim, a porta ficou aberta, ele entrou, meu, puxa, não deu outra, não deu outra, não é meu, peguei a maceia, na mão, e ainda saiu uma fumacinha, meu Deus, eu assoprava, meu Deus do céu, esse homem, e ele ficava olhando, aquela cara de bravo, o Poi era muito bravo, pô, cheguei lá em cima, fui direto pro banheiro, jogava água, queimei a mão, claro que comei a mão, então foi brincadeira. Mas teve uns tempos que você jogou nas costas do Valtinho, foi o senhor mesmo, né? Ah, não, deu uma queimada assim, também o Caveira também, acho que deu uma queimada na mão dele também, porque ele gostava também. Olha, o Poi, ele era técnico do 15 de Jaú, e ele estava na cadeira de rodas, e num terceiro tempo, lá pelos anos 80, eu o entrevistei depois de um jogo, e ele pegou, falou no final, muito obrigado e tal, como eu vou falar já já pra você, ele falou, aquele castelhano dele, ele falou, olha, é você, eu não conheço você, dos repórteres que vão ao Morumbi, aqui em Jaú e tal, mas você é muito bom pra perguntar, viu? Gostei muito de ser entrevistado por você, nunca vou esquecer. Agora é o seguinte, aqui nas fotos que eu publico suas, tem uma aqui, que pelo amor de Deus, tem você aqui com uns 17, 18 anos com a camisa do São Paulo, mas tem você com dois anos, entendeu? Mas com um ruge na cara, com o que só a mulher usa, sabe? É, um moleque, você com dois anos, vermelhinho, assim, a tua mãe queria que você fosse menina? Sei lá, cara, né? Não me lembro disso aí. Compre o jornal aí, você com dois anos, é uma menina aqui. Qual jornal que é, né? É o Agora São Paulo da Folha. Ah, vou comprar. Você tem que comprar, e mostra pra tua mulher, e você, ó, não é possível, olha como é que eu tô, uma menininha aqui, ué? É mesmo? É? Isso aí eu não sabia não, né? É, mas eu sou o maior garimpador de fotos, tu achei uma, eu achei você quando era menina, você vai ver, tá no jornal aqui, ó, 200 mil exemplares. Era menina? É, tá vermelhinha aqui, passou coisa de mulher, ué? É também uma cada foto, meu. Não, eu gosto disso mesmo, é gratidão, não tinha nada na vida, jogador que fez a minha vida, eu nunca joguei porcaria nenhuma, entendeu? É muito legal que você faz, você lembra dos caras antigos aí, pô, eu gosto, você fala isso, pô, eu fico muito, porque vi muitos jogadores desses aí desapareceram, e hoje é legal você lembrar deles, os que estão, né? Que já se foram, e alguns que estão ainda vivos, né? Olha aqui, ó, ouça agora texto de Guilherme Cimate Pinto Júnior, com uma musiquinha de fundo de fim de ano. O trabalho sempre foi tudo pra mim. Tudo que eu consegui foi com muito trabalho. Eu tive que trabalhar muito, porque eu não abria mão de algumas coisas. Tive que trabalhar o dobro para vencer no futebol. Meu pai, meu pai de Muricy, não me viu treinador. Quando ele morreu, eu ainda jogava, jogava no México, e justamente por estar trabalhando, não pude nem ir ao enterro. Ele com certeza tem muito orgulho de mim, Muricy. Meu pai sempre foi o grande incentivador de minha carreira. Me via jogar quando eu ainda era um molequinho na Vila Sônia, um bairro aqui de São Paulo. Me ensinava a chutar a bola e a construir meu caráter. Virei gente grande quando o abraço dele ainda era muito maior do que o meu corpo. Nosso ídolo era o mesmo, Ademir da Guia. Era realmente muito diferente. Elegante e educado dentro de campo e fora. Aí depois, veja como é a vida, eu fui jogar com o Ademir na seleção paulista. Foi o máximo. Ainda ficamos concentrados no mesmo quarto. A primeira coisa que fiz foi telefonar para o meu pai. E não era fácil telefonar naquela época. A comunicação era bem complicada. Eu liguei pedindo ajuda para a telefonista, a Angelina do Morumbi. Pai, eu estou no mesmo quarto do Ademir da Guia, pai. Você acredita nisso? Meu pai ficou orgulhoso, mas eu queria ter provado mais, ter deixado ele ainda mais orgulhoso de mim. Queria que meu pai tivesse visto São Paulo apostando no filho dele como treinador. Queria que ele tivesse visto o melhor técnico da história do futebol brasileiro, me preparando para o lugar dele. O Tele Santana começou a ter problema de saúde e me ensinou tudo antes de partir. Antes de encontrar com meu pai, lá em cima. Meu pai nem chegou a conhecer o Expressinho. Ele já faz mais de 20 anos. O tempo passa rápido demais. Cheguei ao São Paulo com 8 ou 9 anos. Meu tio me levou para lá. Achava que eu levava jeito para o futebol. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. A gente se identifica muito com o lugar, com as pessoas. Virei tricolor desde garoto. Levo a imagem daquele tempo no rosto de cada amigo que ficou. Tenho vários que também jogaram comigo. Não passaram com o tempo, ficaram. Do Tele eu fui auxiliar e jogador, mas quem deu a primeira chance foi o Oswaldo Brandão. Isso meu pai viu. Eu tinha meus 16, 17 anos. Fiquei nervoso pra caramba. Tinha muita gente boa por lá. Gerson, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro. Só feras mesmo. Não era como hoje que as pessoas estão sempre juntas. Era muito separado. Muita gente famosa. Senti demais o começo e depois a gente vai se acostumando. Só nunca me acostumei com a ideia de perder meu pai e o Tele. Acho que o Tele ficaria satisfeito com o que eu virei. Infelizmente, ele não acompanhou tudo, mas viu o título da Comebol com o Expressinho. Mal sabe o que mais me dói? Sabiam o que mais me dói? Eles não me viram dando a volta olímpica com o Pelé em 2011, depois do título da Libertadores pelo Santos. Em 70, eu vi o Pelé dando a volta olímpica com o Rivelino. E eu era o Rivelino nas peladas da rua na Vila Sônia. Foi a Copa da minha vida, a mais marcante de todas. E pouco mais de 40 anos lá estava eu, sem meu pai pra ver, sem o Tele para orientar. Quando fui campeão brasileiro com Fluminense em 2010, eu sonhei com o Telê. Foi a única vez que isso aconteceu. Um dia antes do último jogo, o Telê conversou comigo no meu sonho. E foi muito estranho. Eu estava rindo bastante, feliz. E ele não era assim, de ficar dando muita risada. Era um aviso. De manhã, quando acordei, fui confiante. Graças a Deus, as pessoas lembram de mim com carinho. Por todos os clubes por onde passei, sem exceção. Sempre respeitei os lugares, os profissionais. Mas você sabe, o São Paulo tem uma coisa diferente. Eu voltei para ajudar o São Paulo a não ser rebaixado em 2013. Nunca negaria um pedido desses. As coisas andaram bem. Mas em 2014... De repente, o quarto escureceu. Estava em um lugar fechado e cheio de aparelhos, entubado. Não tinha contato com ninguém. Estava isolado com médicos e enfermeiros. Via em uma tela... Eu via em uma tela os batimentos do meu coração. Como de verticulite. Do nada, estava na UTI. Minha esposa querida pediu várias vezes para eu parar. Mas você me conhece. O trabalho sempre foi tudo para mim. Na segunda vez, já no Flamengo, prometi. Pararia se conseguisse me recuperar. Agora de arritmia. Consegui. Deixei a carreira. Não foi fácil. Aliás, nada da minha vida foi fácil, meu filho. Se antes eu ficava nervoso, me estressava, me cobrava, agora é o oposto. É como se eu vivesse sempre em Ibiúna, onde sempre fui descansar. Minha esposa ficou feliz com essa decisão. Eu não queria terminar como o Tele terminou. Somos muito parecidos, mas priorizei minha saúde. Tele deu a vida pelo futebol. Eu quis manter o futebol na minha vida, mas em outra função. Sou feliz agora como comentarista do Esporte TV da Rede Globo. Eu queria ser como o Tele em quase tudo, como pessoa e treinador. Só que eu não queria ficar doente no final da carreira como ele ficou. Nunca esperava ter que parar e comentar jogos. Mas foi um convite e eu estou curtindo bastante. Tá gostoso. Estou no futebol novamente, viajo com o pessoal e aprendo muito. Técnico nunca mais vou ser. Quem sabe bem no futuro um coordenador de alguma coisa, mas treinador não. Tem vezes que a gente precisa parar. Mas a gente como eu tem gente como eu para sempre, para recomeçar de alguma forma, se reinventar, trabalhar. No dia em que eu morrer, e vou encontrar com meu pai querido lá no céu e o Tele, lá em cima no céu, e vou dizer que senti muita saudade deles. Tudo o que eles me ensinaram, eu realmente coloquei em prática. Meu pai e o Tele, eu ganhei. E não ganhei sozinho, ganhei com eles. Ganhei com quem me fez ganhar a vida. Meu pai e Tele. Texto de Guilherme Herédia Cimate, um dos seus milhões de fãs. Meu companheiro aqui de Bandeirantes. Foi muito lindo isso aí, nossa senhora. Escreve muito bem. Às vezes quando eu falo com o Guilherme, eu agradeci a ele por esse texto. Realmente maravilhoso. E tudo o que ele falou aí, realmente, que condiciona a minha vida. Ou seja, sempre tive a felicidade de encontrar pessoas como meu pai. Terê Santana, que mostraram o caminho da vida, dos valores. O Tele era impressionante. Meu pai é parecidíssimo com o Tele também, em termos de valores. Isso nos passou. Foi isso e eu realmente, graças a Deus, consegui. Agora, é o que eu sinto muito de vez em quando penso, e continuo pensando, que os dois não viram o meu sucesso como treinador. Isso eu acho que o Tele ia ficar muito feliz. Porque ele teve essa ideia genial. O Tele também era um cara diferenciado, que pensava na frente. Tem a ideia genial de preparar um treinador para o lugar dele. Isso aí não existe no futebol, entendeu? E eu estava quase pronto. Não estava pronto ainda quando ele se foi, entendeu? E aí sofri um pouquinho, mas depois, na sequência, achei o caminho. E ganhei várias vezes. Títulos e... Pô, eu tenho certeza que ele está super feliz pela obra. Porque, realmente, eu dei resultado. Mas eu queria que ele estivesse aqui agora. Imagina você ler, né? Perto, agora, vendo o meu pai também, vendo o sucesso que eu fiz como treinador. Mas aconteceu. Eu sou muito grato, né? Essas pessoas, muito grato aos torcedores, né? Que me ajudaram, jogadores também, que me ajudaram. Pessoal da imprensa também, que alguns, claro, eles tinham problemas, mas nunca com maldade. Coisa que acontece, né? Então, é muito legal ouvir o que eu ouvi agora. Eu agradeço, amém, de coração. Ainda mais agora, nessa data maravilhosa, no meu aniversário. Fico muito feliz pra sair, pra dar um abraço pra todos os meus amigos, né? E é isso. Muito obrigado. Receba o parabéns também do sujeito que mais gosta de você fora da sua família. Cláudio Skaff Zaidan. É, nosso Zaidan, um parceiraço. Zaidan é o cara que eu dividia lá, à noite, lá, em Porto Alegre, né? Quando ele estava lá no Caminho do Sol, né? Na Bandeirante, com o problema dele de quatro horas da manhã, eu morava sozinho lá. E ele era meu parceiro, né? Porque ali, ali a gente aprende, porque ele comenta de tudo, né? Desde esporte, política, tudo quanto é coisa, né? E era meu parceiro depois de um tempo, né? Eu não conhecia, depois de um tempo eu tive a tristeza de conhecer de perto. Então, a admiração é muito grande por ele. Muricy Ramalho, a entrevista era pra ser uns cinco minutos, falamos uns quarenta. Você não existe, tá? Mas tá convidado, você e o Gordinho. Como que se eu fosse magro? Vamos lá no Lélis Trattoria da Alameda Campinas comer cinco pernas de carneiro. Com vinho peramanca. Tá bom? A minha esposa tá aqui do lado do Noguizá, ela chegou até agora, lá do Fabinho, que ele comeu com peça de carne. E o Fabinho lembra até hoje. Ele lembra? Que pegada, hein, Milton? Não, Muricy, mas precisamos jantar de novo, ou no Barbacoa, no Lélis Trattoria da Campinas. Pô, nunca mais te vi, pô. Agora você tá meio vagabundo, você não é aquele trabalhador de vinte e quatro horas por dia, diga antigamente. Vamos marcar, vamos chamar o mochego também, pra ele consiga um pouco de pedra nesse gado de cabrito também. Ele não vai, ele tem medo da mulher dele. A mulher dele quase desquitou dele mês passado, porque ele oiou torto uma outra mulher que ia passando no shopping. Aquele morcego não tem vergonha na cara, ele é terrível. É o maior caçador que existe no Brasil. Um abraço, Muricy, querido. Valeu, Milton. Bom domingo pra vocês, bom programa. E bom Natal pra você, viu, Muricy. Pra você também, viu. Um abraço. Muito obrigado.